A segunda trava é no Ronaldo! Fala aí galera, eu sou o Lohane Vicente, atleta olímpica de badminton. E a gente está aqui para falar sobre a nossa trajetória. Até número um no Brasil, como a gente disputou as elipíadas, a gente passou de chegar às elipíadas. A gente saiu da comunidade da Chacrinha. Projeto social, o projeto social é o chamado piratas. Antigamente a gente jogava no chão, com vocês, descalço, no sol. A peteca a gente amarrava com a vinha de pipa. E no centro da comunidade existem dois caminhos. O caminho de tráfego, o caminho das drogas. Tem o caminho positivo, tem o caminho do esporte, tem o caminho dos estudos. E eu escolhi seguir o caminho do esporte, o caminho do volto. E eu venci muitas barreiras, tipo, não tinha condição de viajar. Então o meu pai pegou o empréstimo do banco. E fez não só eu, como muitos lá dentro, no projeto social. A gente fez muitos, a gente viajar para os torneios. E aí eu aproveitei o máximo, cada oportunidade que eu tinha. E vocês têm que fazer o mesmo, aproveitar o máximo, a oportunidade que vocês têm. Pode ter um badminton também, que vocês podem ser a gente no futuro. Não só no esporte, como também na vida. Hashtag AzoTV 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 AzoTV